E a hora de fábrica dos óculos por aqui, eu e Gustavo devidamente acompanhados, não é, Gustavo? Sempre, né? Me diz uma coisa, Gustavo, hoje vieram novidades muito boas, como sempre, né? Como sempre. O que temos aqui? Hoje nós temos a Armani, carnalha. Armani, que dispensa apresentações, né? Masculinos, né? Então, a gente diz masculinos, né? Mas nada impede de uma mulher usar um quadradinho. Não, não impede mesmo. E o Armani, ele é sinônimo de sofisticação, de elegância, de classe, né? Exatamente. Eu gosto muito das armações dele. E também nós trouxemos Armani com clipe, né? É uma novidade deles. São esses aqui? Isso. Ah, Armani não tinha com clipom. É, tinha, mas bem limitado, né, Carla? Tá. São cores... Olha aqui, gente. Vou tirar aqui. São dois clips. Ó, e esses clips aqui, ó, são dobráveis. O que fica melhor pra gente guardar ou até também pra deixar na bolsa se tu quer trocar, né? Então tu tem vários óculos em um. São leites polarizadas, com semi-espelhado, cinza. Essa aqui muda a cor da frente. Cheio lindo. Então a pessoa pode ter um verde na armação cinza. Fica bonito. E depois um cinza com cinza. Isso é muito bacana também pros homens, que não costumam comprar óculos pra variar na manhã. Às vezes não quer comprar um óculos de sol, porque quer deixar dentro do carro. Olha aqui, né? Tira, Gustavo, que tem mais jeito. Ó. Então ele tem aqui uma lente G15, que é o verdinho. Ó, ou uma lente cinza, então ele pode escolher entre as cores, tá? Também eu trouxe de outras marcas, né? Olha. Olhem que lindo, gente. Eu achei muito bonito isso aí pra mulher. Vamos lá, vamos provar. Olhem esse aqui que lindo. Ó. É uma tonalidade... Lindo, né? Muito legal. A gente... É do tempo que o clipom só tinha um modelinho... Dois modelinhos. É? Hoje não, hoje tu encontra todos os modelos que são tendência... Olha isso aqui, gente. Óculos grande. Olha aqui. Com o clipom. Com o clipom. É uma praticidade, né? Muito legal. E pra quem gosta de um gatinho, né, cara? Olha aí. Tá lindo. Eu, ó, confesso pra vocês que o que eu mais gostei destes foi este aqui. É doitinho. Olha aqui. Esses óculos aqui são muito bons, sabe pra quê? Pra ter no shopping. Ah, é? Porque o que que acontece? Se tu entra de óculos de sol, pra quem não enxerga de longe... Daí tu tira e tu tem que botar o de grau, né? E tu indo com os dois, num só, já é uma facilidade, né? Ó a praticidade, não tem nem o que falar, né, Gustavo? Tu tem dois, ou três, ou quatro em um, né? Tem até cinco. Tem até cinco. E tem os coloridos também, que parece que tu tá sempre com óculos diferentes pra combinar com a roupa. É isso aí. E o valor deles não é tão diferente dos outros, não é? Não, não. Tem pessoas que pensam, ah, eu vou pagar duas vezes. Não, né? É um pouquinho mais, porque tu tem um outro produto, né? Tu tem um upgrade, né? Com certeza. Me diz uma coisa, eu comprando óculos desses, eu posso parcelar em até dez pagamentos. Dez pagamentos. Tá, e qual é o desconto? Nos dez pagamentos. Nos dez pagamentos eu consigo alguma coisinha. Tudo é negociado, tá? Tá. Eu tenho o desconto da carne, hoje, inclusive hoje eu fiz um com 16%. Ah, eu vou... 16% ainda. 16%? Então, a lente, ó, gente, no mês do aniversário da fábrica dos óculos de 16 anos, você ganha 16% de desconto com a lente. Dizendo que viu a carne. Tá. Tem que dizer que viu a carne, né? E nas armações... 50? 50%. Ah, não, perdão, não é. 50% é a metade. Metade. 50% de desconto nas armações solares e armações de receituário e ainda parcela em dez vezes. É, nacional, grifo, tudo incluído. Não, e o que é bacana é que a gente tem tudo isso e ainda comprando na fábrica dos óculos, que é referência quando a gente fala em seriedade, em trabalho incrível, em variedade de marcas e as melhores marcas com os melhores preços, né, Gustavo? Você pode chamar a fábrica dos óculos domiciliar ou ir na loja ali na Berlim de Encontro com a Nova Iorque, uma quadra da Benjamin Constant. Não espere terminar a promoção por aí, né? Até dia 3. Depois não adianta chorar.